Ok, Bahia! Chico Baiano tem a coroa de rei Mas ele é o rei, é o rei na Guiné Vem saravar o meu pai na Aruanda Saravar, Umbanda, seus filhos de fé Chico Baiano tem a coroa de rei Mas ele é o rei, é o rei na Guiné Vem saravar o meu pai na Aruanda Saravar, Umbanda, seus filhos de fé Chico Baiano tem a coroa de rei Mas ele é o rei, é o rei na Guiné Vem saravar o meu pai na Aruanda Saravar, Umbanda, seus filhos de fé Vem saravar o meu pai na Aruanda Saravar, Umbanda, seus filhos de fé Chico Baiano tem a coroa de rei Mas ele é o rei, é o rei na Guiné Vem saravar o meu pai na Aruanda Saravar, Umbanda, seus filhos de fé Vem saravar o meu pai na Aruanda Saravar, Umbanda, seus filhos de fé Saravar, Umbanda, seus filhos de fé Saravar, Umbanda, seus filhos de fé